A palavra de vida eterna do Evangelho segundo São João capítulo 15 versículo 26 ao capítulo 16 versículo 4 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito da verdade que procede do Pai ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada expulsar-vos-ão das sinagogas e virá hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora podemos imaginar a situação dos discípulos de Jesus naquele quadro da última ceia onde se encontra o texto que nós ouvimos agora Jesus fala de despedida os apóstolos inseguros, medrosos e para garantir-lhes as forças necessárias a fim de enfrentar as provações que deveriam vir e efetivamente vieram ele promete o dom do Espírito Santo o Espírito Santo que faz com que nós acreditemos em Jesus acreditemos no Pai o Espírito Santo que conduz a igreja o Espírito Santo que é a alma da igreja e ele alerta para alguma coisa muitas pessoas serão mortas acontece em todas as gerações da igreja o martírio inclusive no nosso tempo as pessoas acham que dão glória a Deus quando perseguem os cristãos a seu tempo o Papa Bento XVI quando estava exercendo o pontificado ele fez uma observação no discurso que o maior motivo de perseguição religiosa hoje é ser católico a religião mais perseguida hoje é o cristianismo católico e nós sabemos que as coisas são assim quantas ameaças existem quantos problemas acontecem quanta incompreensão inclusive no nosso ambiente as pessoas pensam que prática religiosa cristã de grupos semelhantes que possam existir são às vezes pensam alguns mais liberais e a igreja tem uma coerência uma exigência muito grande de nos propor o caminho da santidade como meta da perfeição cristã então é claro não somos compreendidos e aí somos taxados de conservadores somos considerados retrógrados quando a gente precisa ser coerente com a força do evangelho vale para mim e vale para você a pergunta a respeito da nossa disposição para enfrentar por causa da fé as dificuldades que possam ocorrer em nossa vida que o Espírito Santo nos dê a coragem não só nos momentos maiores de crise mas no dia a dia a coragem da coerência com a fé que nós recebemos no batismo é palavra de vida eterna é palavra de vida eterna